E aí Começa agora na Vibe Mundial Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens E que a luz desta terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens E que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens O propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E estamos num momento muito especial Hoje é um programa super forte energeticamente Estamos aí há poucos dias da próxima lua cheia Que vai chegar na quarta-feira, dia 16 de fevereiro Mas vamos lá às lições de hoje, né Bueno? Verdade, Carmen Como sempre, começamos com ele Paramaranja Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que trouxe além da sua sabedoria Eu criei o yoga De lá da Índia Para que todos nós aqui no ocidente Pudéssemos exercer a ligação Entre nós e o Criador Hoje nós vamos começar um capítulo novo E esse capítulo fala sobre o discernimento E na lição de hoje, então Ele nos diz o seguinte Lembre-se Que para encontrar Deus Irá significar A perda De todas as vossas tristezas Falou assim Paramaranja Yogananda Outro ser que nós acompanhamos de perto É Mahatma Gandhi Que também é da Índia E através da filosofia da não-violência Levou o seu país A independência Junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos diz o seguinte Para vocês verem o que é a sabedoria de um ser Olho por olho E o mundo acabará cego Diz Mahatma Gandhi Como todos vocês sabem Este ano nós nos propusemos a falar Sobre os templos de luz Que estão nos planos etéricos Onde os mestres Acabam de certa maneira Influindo nas decisões Da humanidade Hoje nós vamos falar um pouquinho A respeito do templo da sabedoria E compreensão Que tem como mestre Kutumi Da chama Amarelo Ouro Os seus atributos são Sabedoria Compreensão E paciência A música É Kashmir De Son De Freire O local onde fica esse templo É lá na Kashmir Bem a noroeste da Índia Como todos vocês sabem Também Nesse ano de 2022 Nós temos três templos abertos Nós O que eu quero dizer É o plano de luz São os planos superiores Esses palácios do tempo Que estão no plano etéreo Então nós temos o primeiro Que é o templo rubi Da cura E da paz Do nosso querido E bem amado Mestre Jesus O segundo É o templo Da ressurreição Da nossa querida E bem amada Mãe Maria E o terceiro É o templo Da adoração Do nosso querido E bem amado Arcanjo Samuel No templo solar O que está aberto Nesse período Que vai até O dia 19 de fevereiro É o tempo Do progresso E intensidade Do hierofante aquário Na chama violeta As suas virtudes São a liberdade E o progresso espiritual A música É a sinfonia Número 9 No primeiro movimento De Mozart Um clássico Da música clássica No tempo planetário O que está aberto Até segunda-feira É o tempo Da vontade divina Do nosso querido E amado Mestre É o Mória Na chama Azul Rei Com raios Cristalinos A sua virtude É a vontade divina E a música E a música é Entry of the Quest Através do primeiro movimento Do conceito Para violino Número 5 Do K219 Do mestre da música Mozart O que nós temos Para a semana Na Carla Pois é Essa é uma semana Muito forte Porque vai entrar A lua cheia Na próxima quarta-feira Dia 17 de fevereiro Às 13 horas e 56 minutos E lua cheia Sempre é lua de manifestação Lua de abundância As pessoas ficam mais sensíveis Nessa época Por outro lado É uma boa oportunidade Para fortalecer O pensamento positivo E para reconstruir Os nossos ideais Os nossos sonhos E manifestar Abundância Paz Cura Tudo de maravilhoso Que todos nós Merecemos Seres humanos Encarnados Quase 8 bilhões De seres Aqui na bem amada Mãe Terra E o plano espiritual Está muito próximo De cada um de nós Nesse processo De transição planetária Enquanto ainda Algumas pessoas Encarnadas Acreditam na violência Na guerra No problema Muitas mais Acreditam no poder Da meditação No poder do silêncio No poder da oração No poder da palavra Positiva E assim nós Reconstruímos Uma nova vida Amigos da Vibe Mundial Nós estamos Vivenciando Um momento de pandemia Um momento diferente De tudo o que houve Na história da civilização humana Nos últimos 100 anos E nós precisamos Reafirmar O nosso poder pessoal Não no sentido de ego Mas no sentido De compromisso Com a alma E a alma É perfeita A alma É luz De sabedoria A alma Tem experiência Bagagem De outras encarnações E nós precisamos Passa silêncio Busque o seu poder Não no sentido de querer Ser mais que o outro Não é isso É entender Quais são os seus talentos As suas aptidões Aquilo que você sabe Fazer de melhor E viva a vida De uma forma mais suave Mais plena Mais simples Mais equilibrada E acima de tudo E acima de tudo Muito mais feliz E aproveita a lua cheia Que se Deus quiser Vai dar pra ver Parece que não tem Muita chuva aí Nessa semana Eu tava vendo A previsão do tempo Então a lua Não é pedido pra lua Mas no dia da lua cheia Nas 72 horas primeiras Da lua cheia A lua cheia Dura sete dias Certo? Ela tem um poder Muito forte De abundância E de manifestação Aí você abre o chakra cardíaco E coloca no universo Tudo o que você quer Cura, mudança Abundância Plenitude Enfim Aquilo que tiver na tua mente Você coloca Pra que Deus possa possibilitar A oportunidade necessária Pra que no tempo adequado Você receba O seu milagre A sua graça A sua manifestação Eu quero convidar também Os amigos da Vibe Mundial No próximo sábado Dia 19 O Bueno e eu estaremos no Zoom Às 14 horas Fazendo uma vivência Super especial Mergulhe no silêncio E manifeste A era da luz Satya Yuga As mensagens Vão ser de Mestre Confúcio E o bem amado Mestre San Germain Nessa vivência Vocês vão encontrar Mais informações Nas plataformas digitais Da Pax Lembrando que Todos os dias Eu tenho rezado Ao longo dessa pandemia Já vai fazer Dois anos Agora no final de março Pra que nós possamos Sustentar a egrégora Da espiritualidade Vislumbrando a energia Maior da luz E da paz E nessa segunda-feira Dia 14 de fevereiro É um dia muito especial Na história da Pax Nós celebramos 34 anos Que nós pisamos Pela primeira vez Em Mount Shasta Até me emociona Que é o foco Que é o foco de luz Do bem amado Mestre San Germain Pra terra Então faça uma oração Peça que o Mestre Que a chama violeta Possam estar na sua vida Ancore essa luz Essa determinação Essa força de maestria O sétimo raio A chama violeta E a transmutação Traz a egrégora Do perdão Da misericórdia Da abundância Da aceleração Da abertura De novos caminhos E é tudo Que nós precisamos E queremos vivenciar Então celebre conosco Os 34 anos Que nós pisamos Pela primeira vez Nessa montanha sagrada Do bem amado Mestre San Germain Fazendo a sua oração Na hora do dia Que você escolher Mas sintonize E agradeça A esse grande ser Que é o responsável Pelos próximos 2 mil anos De vida Aqui no planeta Ele começou A governar O governo O culto do mundo Em 1º de maio De 54 A era de aquários Para os próximos 2 mil anos É isso Bueno É com você Tudo bem Passou a bola Bem Mas já que a gente Está falando De precipitação Que a gente Está falando De silêncio Está falando De confúcio Eu me lembrei Dos sete princípios Da precipitação Segundo Elohim Caciopeia Que faz parte Do segundo raio E tem como mestre O confúcio Aonde tem o seu Templo Da precipitação Em Royal Tentum No Iome Lá nas Nas montanhas Roxuosas Nos Estados Unidos Diz que no início Quando Helios e Vesta Para quem não sabe Helios e Vesta São na verdade Os nossos Pais celestiais É onde está Esse Sol Eles são os pais Da onde está O Sol Que tem Como luz Aqui para o nosso planeta Entre todos os planetas Que fazem parte Do nosso Sistema Solar E na verdade Eles nos chamaram E perguntaram Se nós estávamos Disposto A criar Esse planeta Que hoje Nós vivemos E nós Respondemos Sim Estamos dispostos A ajudar-vos Éramos Tão humildes Que não Usávamos Perguntar O que Deveríamos Fazer Aí Vem a segunda parte Recebemos Então A faculdade De discernir Observando O modelo Divino Na terceira parte Nós Possuímos Também O amor Divino Que é Para atrair A luz Primordial Que devia Formar O nosso Planeta A quarta parte Nós Tínhamos Também A pureza E a humildade Para não Querer Modificar O modelo Divino Na quinta parte Possuímos A energia Necessária Para sustentar A concentração Firmemente E vós Sabeis De quantos Milhões De anos Serão Necessários Para criar Uma estrela Habitável Ali Agora Há uma inversão Entre A sexta parte E a sétima Parte A sétima Vem primeiro Do que a sexta Mantínhamos Um ritmo Dos apelos Das nossas Rezas Das nossas Orações E em certo Dia Abundávamos Nosso trabalho Cósmico Para não Encontrarmos Com os outros Elorins E derramar Amor e luz Sobre o planeta Que estava Em formação Nenhum De nós Jamais Faltou Naquela hora Rítmica Afim De que a chama De Cassiopeia Ou a de Órion Não fosse Menor Em relação A dos outros Pois a harmonia E o equilíbrio Dos sete Elorins Seriam Perturbados E assim O ritmo Continuou Por séculos Bom Aqui Nós devemos Que falar Que Órion É o Elohim Do terceiro Raio Do raio Rosa Que tem como Mestra A Rovena E devemos Lembrar Também Que nessa Parte Onde fala Que toda A questão Da harmonia Ela deve Ser mantida Com equilíbrio É que Todos os Elohim Faziam Parte Da criação Do planeta Que hoje Nós vivemos Na sexta Parte Então Fala-se Irradiávamos Então Com o nosso Poder Criador A paz E a harmonia Que deveriam Sustentar A vida Do planeta Até que Começasse A manifestar-se A sua Evolução E mesmo Após a Criação Da humanidade Foi convidada A deleitar-se Aqui Junto Com todos Que haviam Criado Esse maravilhoso Planeta Terra Bom Dentro do nosso Coração Está a chama Dourada Da iluminação E ela Que nos Vai Desvendar Sempre As nossas Verdades E as Verdades Absolutas Da criação Respondendo Então A esse Comando A chama Sobre o nosso Cérebro E sobre a Nossa Consciência Externa Foi revelado E sempre A imagem Pura De tempos Passados Estariam Sempre Esclarecendo A nossa Realidade E ampliando Essa chama Que é a Dourada De todos Os sete Elohim Que se Encontraram Sempre aqui À frente Na criação Do nosso Querido e amado Planeta Terra Então Nós devemos Sempre reconhecer Isso De cada um Que nós Nos transformamos Então Num verdadeiro Cálice No grau Onde todo Ser Perfeito Irá Depositar A dádiva De suas Bênçãos Para toda A criação Humana Então Nós Experimentamos E visualizamos Como a coluna Flamejante De luz Dourada Da iluminação Da sabedoria E do amor Que é semelhante A uma gigantesca Cascata Faiscante Que produz Uma expansão Súbita Dessa chama Que está em Nossos corações Como uma Verdadeira Explosão Esse É o fogo Dourado Que irá Sempre Transbordar Do nosso Cálice E penetrar Em cada Uma das Nossas células E partículas Que está Em nosso Organismo Observemos Então A chama Invadir Todo o nosso Corpo etérico E subindo E derramando-se Como numa Verdadeira Fonte Do corpo Mental A cada Um Dos Três Betos Em cada Uma Das Nossas Direções Procurar e Sentir que Sois Então O Cristo Impregnado Dessa chama Dourada Da sabedoria E vamos Irradiar Um sentimento De amor Que abençoe Tudo aquilo Que toque E simbra Do nosso Verdadeiro Manto Que é A nossa Aula Também O nosso Santo Seicrístico Que está No meio Entre a Divina Presença Eu sou E o nosso Ser Tem todo O reconhecimento Da aceitação Não como Alguma coisa Abstrata Mas sim Como compreensão Para revelar O nosso Modelo Divino Mas isso Só acontecerá Se com humildade E contentamento Nós Estivermos Convencidos De que foi Isso Que nós Viemos Fazer aqui Em favor Da criação Então Nós Transmitiremos Esse Sopro De vida A todos Aqueles Que nós Amamos E que estão A nossa Volta Através Dos séculos E séculos Como podemos Ver Ele tem Muito A nos Oferecer E por isso Nós Estamos Aqui Eu gostaria Em meu nome Em nome Da Carmen Agradecer A Rádio Vibe Mundial O nosso Querido e Amado Tomás Que sempre Está conosco Que opera A mesa De som A todos Os nossos Colegas Que estão E fazem Em parte Da Rádio Mundial E que Tenham Um final De noite Maravilhoso Um domingo Com muito carinho Com muita Amizade Com muita Fraternidade Junto aos seus Amigos Junto aos seus Familiares E pedindo E pedindo Que a nossa Semana Comece Iluminada Com muita Saúde Com muita Proteção E com muito Trabalho Que todos Nós Precisamos Hoje em dia E encerro Com essa Humilde Oração Ao nosso Querido e Amado Mestre Confúcio Em nome Da nossa Presença Divina Eu Sou Apelo Ao bem Amado Mestre Confúcio Pela chama Verde e Dourada Da precipitação Invoco A potência Dessa chama Para criar Em nossas Vidas Somente O bem O belo E a harmonia Eu Sou A chama Verde e Dourada Que faz Surgir A perfeição Em nossas Vidas Eu Sou A chama Criadora Do bem Em nossas Vidas Eu Sou Uno Com o Mestre Confúcio Que assim Se faça Essas orações Através Do assim Seja Amém Amados Filhos Na força Do amor Incondicional Estareis Cada vez Mais Determinados A expandir A consciência Assim Enaltecendo O fortalecimento Da fé Através Do compromisso Com a Verdade Virei Surgir Um novo Ciclo E um Novo Tempo Onde Como Co-criadores Todos Os seres Encarnados Deverão Restabelecer A sintonia Da paz Interna Para que Na atitude Concisa De abertura De novos Caminhos E propósitos Possais Discernir E encarar Vossas Novas Vidas De acordo Com as Vossas Escolhas Na chama Do poder Do livre Arbítrio Na chama Crística Do respeito Mútuo E da Própria Integridade É momento De reavaliação A humanidade Passa por Mudanças E transições Para que Possa Reaver O real Poder Interno E na luz Da sabedoria Ancestral Vereis Respondecer As energias Do amor Intuitivo Para que Tudo Seja Cumprido De acordo Com a Vitória E na luz Da força Maior Da vossa Alquimia Reestabelecereis As energias Que retornam Para que No propósito Divino Possais Ancorar A vossa Luz Através Da chama Da presença E o som Visualizeis A vossa Frente Na terra Na chama Verde Da cura Durada De uma Nova Consciência Violeta Transmutação E branco Da paz Para que Todos os Seres Conclamem E comunguem Os preceitos Maiores De unidade Eterna E de fraternidade Entre os homens Visualizeis Através De vossa Chaca frontal Um grande Caudal De luz Esmeralda Seja A todos Hospitais A todos Aqueles Que não Tenham Leito A todos Doentes Fis Mentais Espirituais Astrais Que Todas As forças Sejam Transmutadas Em nome Da luz Para que Possais Restabelecer As egrégoras Críticas De equilíbrio Para que Se cumpra Em vós A determinação De um Novo Limear Da consciência Onde Todos Como Co-criadores Deverão Se olhar E enxergar A luz Da própria Verdade Reequilibrando Moléculas Átomos Células Corpos Dimensões E energias Com a própria Vitória Na unidade Eterna Visualizeis Acima de vossas Cabeças Uma grande Curva de Malta Que se expande E mover a humanidade Para que A partir Da sétima Esfera De luz Todos Reencontrem No perdão O bálsamo Que faz Com que Possais Ancorar As energias De alto Comprometimento Com a luz Da própria Intuição E ali Restabelecereis A força Do vosso Poder De alma E na egrégora Que eleva Vossa vida Manifestareis O sentido Maior Da igualdade Em nome Da paz Individual E da paz Planetária Que possais Elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome E no poder A benção De todos Os seres Reativamos Vossas chakras Das mãos Para que Possais Abençoar E curar E fortalecer O vosso Propósito Em nome Da fé Que possais Colocar A mão Direita Sobre Vossos Corações E a mão Esquerda Acima Da Vossa Mão Direita Em nome E no poder A benção De todos Os seres Reativamos A vossa Sagrada Chamatrina Em vossos Corações Na presença Do Pai Feliz Espírito Santo Em vós Para que No poder A fé Determinação Vontade Divina Discernimento Sabedoria Iluminação E amor Incondicional Possais Reafirmar A energia Que determina Um novo Caminho Reestabelecer As forças Do Altíssimo E reencontrar Através Do bálsamo Intuitivo E na luz Do mergulho Do silêncio Todo o poder Da vossa Verdade Em ação Para que Assim possais Reescrever A vossa Nova História Em nome Do respeito A vores Humanos Da integridade Do caráter Justiça Igualdade Coragem Amor Incondicional E paz Determinados A servir A vossa Centelha Universal Através Da chama Da alma Estareis Cada vez Mais Determinados A abraçar Este novo Momentum E a reconhecer Que todos São cocriadores E que através Da plenitude Todos São merecedores De receber As graças E milagres A cada Alvorecer Amados Filhos Que nesta Próxima Livro Acheia Na próxima Semana Possais Revigorar O propósito Da manifestação Ampliar Vossos Horizontes E reafirmar O poder Da âncora Da vossa Própria Intuição E ali Estareis Reestabelecendo Uma nova Vida Um novo Poder E uma nova Determinação E um novo Caminho Onde todos Como cocriadores Deverão Se unir Através Da frequência Da fé E determinados Ao ouvir A intuição Deverão Manifestar Na chama Da iluminação Retiramos Neste momento Membros Da grande Fessal Demos Vossos Paz Amor Harmonia E que no Propósito Crítico Possais Reencontrar Vosso Caminho Na força Da maestria E da ascensão Amor e luz Eu sou São Germain Você Acabou De ouvir Na Vibe Mundial Encontros Com São Germain Um programa Apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros Com São Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica E Livraria A嫌 E counterly